Em 2019 os modelos de campeonatos continuam os mesmos, mas esse ano tem novidades no elenco de treinadores e até na estética dos times. A grande diferença desse ano para agora é que a gente conseguimos incorporar todas as categorias no modelo de uniforme, no modelo de organização. Temos aí a atleta que veio agora, que compõe todos os materiais de jogo e de passeio e de treinos. Então essa é a única novidade, mas os demais continuam os mesmos. O campeonato da categoria de base começa a partir do dia 16 de março e o campeonato das categorias de iniciação começa a partir de 6 de abril. As categorias de iniciação eram compostas pelo Fabinho e pelo Josley. Aí acabaram tendo que voltar para o clube para ficar integral e nas categorias a gente teve que colocar a Tayane no sub-10 e eu assumi a categoria sub-8 e sub-9, onde começa a iniciação de todo o projeto que eles sobem para cima para poder desenvolver o futsal até o adulto, até chegar no profissional e seguir em frente. Indaiatuba é uma cidade muito bem representada nos esportes e a procura para a prática vem sendo cada vez maior, como confirma o prefeito Nilson Gaspar. Verdade, Indaiatuba hoje se destaca entre tantas áreas também no esporte e a demanda vem aumentando bastante e a gente está dando uma importância e uma atenção especial para o esporte amador e também para o esporte de base aqui da nossa cidade. E esse trabalho, essa parceria entre a prefeitura, a faculdade Max Plan e também a ADI é um trabalho que traz os nossos jovens, educa e dá oportunidade para eles. Então hoje nós estamos aí trabalhando para construir mais campos na nossa cidade, mais quadras poliesportivas, mais academias de ginástica e também mais esporte e lazer, trazendo mais dignidade, trazendo mais oportunidade para todos. E como contou o prefeito, essa garotada toda e também o time profissional precisam da estrutura para treinar, mas isso também já está garantido. Vendo a necessidade da modalidade, a gente percebeu que era necessário mais ginásios, mais quadras poliesportivas. E agora a partir de março, abril, a gente inaugura mais duas quadras aí, a do Primavera e também a do 12, para atender essa modalidade da melhor maneira possível. E olha, não tem nem machucado que atrapalhe os sonhos desses times. E é por isso que o presidente da ADI, o Max, tem uma expectativa positiva para esse ano. Bom, a expectativa sempre são as melhores. Nós, o adulto se apresentou essa semana com novidades. Conseguimos renovar a maioria dos atletas que já estavam no passado aqui. Contratamos algumas posições que a gente achou necessárias. A categoria de base já começou umas três semanas. Os campeonatos iniciam na metade de março, também com expectativas muito boas. Reforçamos também todos os elencos com comissão técnica, com jogadores novos de outras cidades, inclusive. Então, as expectativas são as melhores. Esperamos que façamos um campeonato melhor do que o ano passado. Estamos bem no ranking. Isso ajuda muito durante o ano. E é isso. Vamos contar com a torcida de todos. E é isso. Obrigado.